Fala galera, aqui quem fala é Yoshi 10, e vamos para mais um Motovlog Raiz galera Galera, quero passar para vocês algumas, deixa eu só confirmar aqui um negócio, ok Algumas pequenas mudanças que eu vou efetuar no canal, não é nada de outro mundo E também passar para vocês uma ideia de como funciona os dias que eu posto vídeo, ok Que é o seguinte, eu sempre libero vídeo a partir de meio dia, ok Porém, eu notei um detalhe, que assim como eu, outros Motovlogs liberam de meio dia E nesse horário, assim como outros Motovlogs, e quase quase todo mundo que trabalha Eu estou trabalhando, então de meio dia, uma hora, eu não tenho como assistir E, na maioria das vezes, sempre vou assistir lá para as 6, 7 horas, 8 horas Às vezes, quando eu consigo assistir de tarde, lá para as 4 horas, que eu chego do trabalho Com o vó duas, duas e pouca, ok Então, é mais ou menos esse horário, que é tipo assim, não é assim que eu chego e já vou assistir Chego, vou tomar banho, trocar de roupa, entendeu Aí depois, almoçar, né, que eu almoço quando eu chego É, eu sei, eu almoço tarde, duas horas, não sei o que é tarde, duas e pouca, mas Fazer o que, né, já me acostumei E... E é por aí, por volta de 3 e meia, 4 horas, que eu começo a assistir isso Que isso, quando eu, às vezes, não vou editar Mas, geralmente, o horário certo para assistir vídeo é por volta de 6, 7 horas Ok Eu quero destacar aos Motovlogs, amigos, né Os parceiros, que Muitas vezes eu assisto os vídeos de todo mundo Na verdade, eu assisto sempre os vídeos de todo mundo Porém, não é toda vez que eu comento, tá, galera Eu deixo o like, tal, mas não é toda vez que comento Porque Eu uso o celular Durante o dia do trabalho, né Ele é minha ferramenta de trabalho também Então, quando eu chego, eu boto ele para carregar E na televisão Todos sabem, né, quem tem Smart TV Que não tem como você comentar pela televisão E quando a gente comenta, é pelo celular Em alguns casos, eu me lembro de comentar Em outros, eu acabo me esquecendo, sabe Entendeu? Para deixar esse destaque aqui Chegando agora, nesse momento, tem Misa Floresta Então, devido a essa questão, né Do horário mesmo, entendeu Que eu também Eu não vou assistir sempre lá para tardezinha Às vezes de noite, né Eu Estou pensando em mudar Estou pensando não, vou mudar, né Os horários dos vídeos Este Que eu estou gravando Será o último de 12 horas Os demais Irei soltar a partir das 18 horas 6 horas da tarde Porque eu acho que é o horário mais conveniente Para todo mundo assistir, entendeu Incluindo eu Que eu também vou lá e assisto meus vídeos, né Para ver como estão e tal E muitas vezes eu não consigo assistir Eu só assisto lá para depois de duas Pô Duas não Lá para depois de Cinco, seis horas Duas horas eu estou chegando Não tem nem como Existem alguns raros casos Claro, quando eu tenho tempo disponível Eu assisto lá no posto Isso, claro Quando eu tenho um tempinho livre Eu vejo que está tudo zen Eu vou lá, abro E assisto Porém já ouvi duas vezes De eu começar a assistir E as pessoas chamarem, entendeu Só que E aí Fica meio chato Sabe você Assistir os vídeos pela metade Ou Que eu não assisto pela metade Eu vou lá e volto Continuo, entendeu Mas como eu estou dizendo assim É você Quando eu sento para assistir Eu gosto de assistir ele todo Não gosto de Ficar fracionando o vídeo Ou assisto de uma vez Ou nem abro E eu sempre gosto de assistir de uma vez Por isso que optei pelo horário de Seis horas da tarde Que fica bom para todo mundo, né Incluindo para mim mesmo Porque tipo assim Às vezes, pronto Vamos lá Vamos lá Um sábado, por exemplo Não estou trabalhando Ou do domingo Não estou trabalhando Ok Mas às vezes eu estou fazendo alguma viagem Algum passeio Ou até mesmo resolvendo alguma coisa Às vezes eu resolvo Coisa no domingo também, galera E Então Geralmente eu vou chegar em casa De tardezinha para noite E é nessa hora Que eu vou assistir Por isso eu acho interessante Essa mudança de horário E outra Sobre os vídeos Sobre os dias Como muitos já notaram Claro Rolou em apenas uma exceção Que eu já falo Os meus vídeos são soltados Na quarta Sexta E domingo Sendo que quarta E domingo Eu dedico para vídeos Voltados para passeios E viagens Ok E na sexta Sempre os motovlogs raiz Como esse Que irá ser soltado Uma sexta Porém Entretanto Houve o caso Lá da Do que eu tomei a vacina A Feza Todinha de Araújo O caso lá Que eu tomei a vacina Que Eu não quis deixar Para A outra Sexta subsequente Porque assim Naquela sexta Na sexta Que eu soltei aquele vídeo Já tinha um vídeo Que tinha que ser soltado Naquela sexta Eu não podia Adiar ele Ou atrasar Então vamos Para poder ter lógica E para poder Deixar fresco A informação Sobre a vacina Deixar lá Nove atual Eu optei por Soltar ele na segunda Isso são casos Raros Em que situação Que eu vou estar Soltando esses casos Em que situação Que eu vou estar Soltando esses casos Tipo Uma data X Que vai ocorrer Um evento tal Que eu acho Interessante gravar Provavelmente Pode estar saindo Vídeos Referente Aquele fato Entendeu Sobre aquela data Aí É datas incertas Porém Isso será Raro Ok Coisas como Datas como Dia dos pais Dia das mães Talvez eu Eu Só nos seus Respectivos dias E aí é referente Ao calendário De quando De quando Ocorrer E como Falei Sendo Domingo E quarta A entrada Da Lagoa Do Carcará Depois eu vou fazer Um vídeo Dedicado Ao caminho Vocês vão aprender A chegar lá Nesse eu quero Fazer percurso Completo Não vai ficar Longo não Não vai ser Um vídeo De uma hora Não Porque É perto Eu vou começar A gravar A partir de São José Então não vai andar Não vai ser Esse tempo todo Eu ia até Fracionar Fazer nos cortes E tal Mas Como o percurso É curto Eu achei interessante Focar Fazer ele todo Entendeu Só pra poder A galera Aprender o caminho E É um caminho Assim que eu Considero legal Caminho que você Vai pegar Pouca areia Pouco barro Entendeu Você vai ter Calçamento Praticamente quase Até lá O trecho De off-road Vai ser curto Principalmente Pra quem tem Moto Street O trecho off-road Não é tão interessante Faz Faz Ela anda Anda Nesses terrenos Porém Não é lá Tão interessante Agora voltando O que eu tava falando E Como falei né Quartas e domingos Pra Passeios E sexta Pra motovlog Porém Eu não garanto Que eu consiga Ter vídeo Três vídeos Durante a semana Não é fácil Galera Não é fácil Mesmo Principalmente Porque Eu não trabalho Com a moto Não saio Muito com ela Entendeu Praticamente Toda vez que eu saio Eu gravo um vídeo Ok Praticamente Toda vez que eu saio Eu gravo um vídeo Então Praticamente Vocês realmente Realmente Vocês acompanham O histórico dela Tá Todos esses vídeos aí Que tem aí Na Da Facto É o histórico real dela Raramente Tem uma saída Ou outra Que eu faça Que eu não grave A maioria das saídas Dos passeios Tá Ou seja Pra resolver qualquer coisa Tá gravado Entendeu Como alguns sabem E Como eu já postei Já o vídeo Eu uso uma Cinquentinha Pro trabalho Alguns já viram Ela Né Essa cinquentinha E Creio que já tenha Soltado o vídeo Dela Da cinquentinha Eu acho Essa daqui Sai posterior Da cinquentinha Que é uma moto Que eu gosto muito Cara Mesmo sendo A cavalaria Bem inferior A essa Ela Sofre mais Pra correr Mas Pra onde que eu ando É perfeito Não preciso mais Do que aquilo Ela entrega O que eu preciso É bem econômica E Como eu ando Não chego a rodar Mais do que 5, 6 km Por dia E é uma Área Assim como Posso dizer Rural Então Tipo assim Não me interessa Estar usando a Facto Entendeu Nesse terreno Nessa situação Cotidiana A Facto Como eu te falei Eu comprei ela Pra poder viajar E passear Ela tem esse equilíbrio Fiquei muito Balançado Entre a Feza 250 E a Facto 250 Eu ia quase comprando Uma Feza 250 2017 Porém Optei pela Facto 2020 0 km Ia ser minha Eu ia ter todo o histórico dela Entendeu Era mais ou menos O que eu procurava Uma moto 0 km Então Questão de vídeo Pra passeio Não sei como Se eu vou estar Conseguindo manter Quartas e domingos Ok Porém Pelo menos Motovlog Zinho raiz Durante a semana Irei soltar Ok Não sei Quando eu tiver Com baixas de vídeo Se eu solto Motovlog Na sexta Ou no domingo Porque minhas prioridades De dias são Primeira prioridade Domingos Quero garantir sempre Vídeo no domingo Segunda prioridade Na quarta Quando tiver Já uma Uma quantidade Boa de vídeo Eu uso a quarta Também E a terceira prioridade A sexta No caso Domingos e quarta Porque geralmente O passeio Vocês sabem Que geralmente Eu posso fazer Em um dia Só Ou dois Dependendo do caso Às vezes até mais Mas na maioria Das vezes Vai ser um dia E eu tento Pra fracionar Pra ficar Um conteúdo legal Até porque Eu tento gravar O máximo possível De coisas E tipo assim Se eu for soltar Todo era um vídeo De duas horas e meia Então eu tento Cortar direitinho Pra deixar um tempo legal E ficar bem dinâmico Os vídeos de passeio E pra não ficar Assim como posso dizer O seu O seu Como posso dizer A linha de tempo Dele Muito longa No caso Tipo assim Um Motovlog Raios Por exemplo Tô soltando um Motovlog Raios Que foi gravado Em junho Um exemplo Um exemplo Qualquer E foi gravado Em junho Tô soltando No mesmo mês De junho Porém Lá na viagem Eu ainda tô soltando Uma viagem Que foi gravada Em fevereiro Em janeiro Entendeu Fica uma linha De tempo Muito longa De um vídeo Atual Pra um Vídeo de viagem Claro que Pode acontecer Esses meses A diferença De meses Principalmente Se eu fizer Uma viagem Muito longa Como eu planejo Então Aí realmente Pode dar Entendeu Esse tempo todo Como foi A de Mossoró Que Essa A jornada Pelo Rio Grande do Norte Que foi 16 vídeos 16 vídeos De praticamente Quase todos Em percurso Completam E durou Mais dois meses Pra soltar Os vídeos Entendeu E Subi naquela Ladeira Que liga entre Morrinhos e Oitizeiro No Inizio A floresta Quando chegar Ali em cima Vamos dar Terminal No vídeo Tá galera Uma pequena Curiosidade Se vocês notarem Eu acho que Todo mundo Assim como eu Deve ter achado Muito bonito O vídeo da praia Que realmente Ficou muito bonito Mas se vocês Notarem O episódio 1 E Algum Motovlog Ais Tem Uma Uma Sombrinha Na lateral Meio Turvo Mas por que Isso Eu fiquei Me perguntando Pensava Que Tipo assim Era com Com relação A edição De cor Que Assim Ela perde Um pouquinho Na qualidade De imagem Perde um pouquinho Em troca Que ela entrega Cores E luz Que é o que Eu acho Até mais interessante Do que uma imagem escura Então Ela 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 Eu pensava Que essa Essa Neblina Que fica aqui No cantinho Da imagem Era Algum defeito Só que não Algum Bug Da edição Dessa Renderização Mas não Cara É só A case A estante O da praia Ele não ficou Com aquilo Nos Vídeos Posteriores Do dois em diante Porque eu usei A configuração Que eu usei Na viagem Entendeu O primeiro Eu usei a estante Gravando direto Na estante Mas do segundo Em diante Eu tirei da estante Botei essa case Aqui Que ela Fica a câmera Totalmente livre Ela fica totalmente Exposta A câmera Tem os riscos Ok Mas Não mais Como ela é pequena Eu acho que O risco é muito pequeno Entendeu Ela é só Se for um azar Muito grande Pra algo Bater nela Mas ela E aí Por não ter Estante Ela fica Lente dela Mais livre Entendeu Fica livre Então Ela consegue Captar melhor A imagem Sem essa Neblinazinha No canto E é por isso Que Que ficou Ficou Fica essa neblina Aí A imagem Lá da praia Ficou uma imagem Limpa Límpida Bonita Essa passagem Ficou muito Bonita Eu gostei Muito Eu ia parar Quando atravessar Sotizeiro Mas vou deixar Pra encerrar Ali em cima Chegando já Em Campo de Santana Fica situado No município De Nízia Floresta E pra finalizar Nosso vídeo Não Vamos esquecer Dos salves Mandando salve Aí Pra meu irmãozinho Brother HD Motovlog Nosso brother Alisson Alisson Diane Mandando salve Aí também Pra Leandro Da Start E aguardando Seus vídeos Irmão Tão muito Massas Tô gostando Dessa viagem Lá Por Por Cametá Tá massa Demais Tá muito Massa Principalmente O terceiro Vídeo Galera O terceiro Vídeo Leandro Da viagem Recomendo Demais Eu posso Ver que foi O melhor Vídeo Que ele fez Até agora No canal Dele É sério Cara Eu tô falando Só porque Ele é Irmão Não Eu tô falando Realmente Mesmo se eu não Conhecesse ele Essa seria Minha opinião O melhor Vídeo que ele fez Até agora Do canal É esse terceiro Da viagem Pra comentar Os outros dois Como eu falei Teve o lance Da câmera Ficar baixa Porém Esse não Teve esse problema E ficou Muito legal Cara Bem divertido Ele de assistir Recomendo demais Ele é longo Mas rapidinho Passa Você nem percebe Recomendadíssimo E Mandando salve Pro meu amigo Araújo Motovlog Aguardando viagem Araújo Aguardando viagem Nossa autarquia Esse aqui é um Motovlog Daqueles raiz Caso Moto Viajante Moto Viajante Também faz Motovlog Mas o foco De Araújo É mais na moto Viagem Mandando salve Aí pra Marcelo Do Bololô Guardando vídeo Meu camarada Seu Beleza Marcelo Pelo menos Fazendo um Bololôzinho Quem não sabe O que é Bololô É cortar giro Ok galera Não curto Muito essa prática Não Mas Respeito Quem gosta Respeito Quem gosta Mas o cara É legal O Marcelo Como pessoa A pessoa dele É massa É uma pessoa Bem legal João Souza Mandando salve Pra João Souza João Souza Que infelizmente Vai deixar o canal Dele Vai faltar Um pouco De vídeo Nesses dias Pra João Souza João Souza Aí Tá Vivendo Uma nova De ouro Nada Então Talvez Tenha um atraso Aí de vídeo Tá galera Dele João Dando uma dica Aí Pra você Fazer algum vídeo Tá cara No celular E Postando um pouco A sua região Aí que você se encontra Neste momento Então Souza Que de Mossoroni Tá passando a virar Paraibano Baiano Baiano E Ah meu filho Passa É muito grande Meu amigo Motor Que ultimamente Anda passeando Só com a filha Só com a filha E que tá dando Uma dinâmica Legal no vídeo A interação Tá sendo legal E que eu quero Também Tá fazendo Interação semelhante Beleza No meu canal E é isso aí Também não me esquecendo De seu Antônio Do canal Estilo em Duas Rodas Ranulfo Ranulfo Que Eu sendo bem sincero Com o Ranulfo Eu ainda não iniciei A série que você fez Seu passeio Eu vou fazer Como Adriano Adriano do Canal Do canal Motocasal da Mata Canal topzera Demais Galera Ele Ele Fez uma Maratonou Sabe Da viagem Da minha viagem Tipo Passeio O cara Pegar quatro Um vídeo Daquele Meu amigo É É hora Viu O cara Assistir O canal de Ranulfo É mais de boa O maratonal de Ranulfo Que eu Às vezes De viajar Assim galera Eu gosto de assistir Tudo numa Quando tá tudo Liberado Então É mais ou menos Esse o caso Do Do vídeo dele Mas tem muitos Que eu assisto Galera Muitos Que eu assisto Que eu não comento Às vezes Eu dou essa bobeirinha E é isso Aí galera No meio Aqui dessa Traseira Aqui desse Peugeot 208 Acho que é 208 Vou Encerrando O vídeo Poderia Passar dele Não poderia Porque é ponto cego Seria suicídio Então Beleza Galera Vamos encerrar Ali no pescador Acho que o vídeo Vai até ficar Um pouco longo Deixa eu ver aqui 21 minutos De áudio Mas antes disso O vídeo Encerra Ou não Sei lá Pelo áudio Eu tenho Mais ou menos Uma noção Desencerra Aqui no pescador E galera Só um Toque Aqui Probeça Lança Da edição De imagem Perca Na qualidade De imagem Em troca Da Da Cor E da luz Eu perco Um pouco De qualidade Eu vou Tentar fazer Essa mesma Técnica No Sony Vegas Eu sei que No Sony Vegas Ele não perde Qualidade Ele entrega A cor E não A perda De qualidade Porém Eu ainda Não aprendi Quando eu aprender Vou evoluir Pro Sony Vegas Beleza Que aí vai ficar Credido que vai ficar Top demais Mas que a partir Do centésimo vídeo Eu já Aplico tal técnica E aqui é o pescador Galera O seu peixe Tá tudo bem pintadinho Só não tem a vara Ali Pra ele Remar jangada Que disseram Que tinha essa vara Só que Alguém Deu um ganho Nela Sabe Literalmente Levou E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Do papo Da conversa Foi bem variado Entendeu E é isso aí Vale E era Que era Pra ser curto Pra ser um vídeo Que tem o máximo Dez minutos Mas Às vezes Me empolgo demais Quando eu falo E é isso aí Galera Valeu Valô E Foi galera Valeu aí Show Tchau 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 Tchau